Minha, sai daí Minha, sai daí, não pode não Claro que não Sai daí, ué Fala galerinha, bom dia, bom dia Estamos aqui em Itacoaruçu Porta de entrada do Jalapão Estamos fazendo, estamos realizando a terceira edição da Expedição Jalapão E o pedal em si vai começar depois de amanhã Hoje vai ser um, hoje vai ser uma aventura diferente Iremos nos aventurar fora da bike Vamos participar de umas atividades Onde requer um pouco de coragem para executá-las Muita adrenalina Estou me referindo a tirolesa Tem tirolesa aqui para você desfrutar Temos algumas cachoeiras também Onde o acesso é bem radical para chegar lá Então é isso aí Vamos realizar alguma atividade mais fora da bike Mas isso não quer dizer que não será divertido É claro que vai ser divertido Só que um jeito diferente das quais eu estou Habituado a realizar Eu e mais alguns integrantes Nessa expedição estamos em oito pessoas Das quais dessas oito apenas quatro vão pedalar Os outros quatro vão dar apoio Inclusive uma dessas pessoas que vai dar apoio É a minha querida mãe A meiga A pessoa que diverte o grupo Minha mãe é uma alegria em pessoas Vocês sabem muito bem disso Beleza? Então é isso Daqui a pouco eu vou Desfrutar aí algumas imagens com vocês Compartilhar, melhor dizendo, algumas imagens aí Com vocês aqui da região de Itacoaruçu Muitas paisagens bonitas Cachoeiras, tirolesa Enfim Daqui a pouco Imagens desses lugares para vocês Tá bom? Agora a gente vai preparar as coisas As coisas daqui Para se dirigir até esses pontos turísticos Estamos aqui na pousada Ta-kwa-ru-su Pousadazinha simples Mas muito, muito, muito aconchegante Super recomendo Essa pousada aqui Pessoal, muito gente boa Ó E Aqui ó Mais informações Da próxima expedição É só entrar em contato Conosco Através do telefone 959-8409-6541 Tá bom? E quem quiser Acompanhar aí As aventuras As imagens Os vídeos É só acessar Instagram Ou Youtube Leo Pedalando Pelo Mundo Temos aqui também as hashtags Seguindo Leo E Leo Flix Beleza? Já corram lá E garanta já A sua participação Nas próximas Expedições Não percam tempo É isso aí Até daqui a pouco Valeu E aí I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want To do is run Hear me out Hear me out If all the things You never showed Já cansou? É a idade Chegando Bora mulher Já cansou? A idade Vou te contar Galera Disseram que aqui Tem um guia Diferenciado Né? Nessa cachoeira Cachoeira ecológica É Acho que dois labradores Dois cachorros Que geralmente Guia os turistas Vamos ver se a gente Encontra esses cachorros Aqui Eu já estive aqui uma vez E já constatei isso Mas eu quero mostrar Novamente pra vocês Nega 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 Você é corajoso Nega Olha aí Eu já fazia Oh Nega Será que é fêmea ou macho? Cuidado 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 Engraçado que ele foi ali Do chão Né? A nega Põe a outra mão aí Nem saiu a outra mão Ele não aceita Põe aí Só pra nós ver Só pra nós ver Deixa eu ver Nega Nossa Machucou Nega Papagaio doido Galera É o seguinte Os cachorros Alguns estão presos No canil Porque ontem Um passou mal De tanto ir e voltar Tanto ir e voltar Ele acabou passando mal E tem só um hoje Que está em atividade E ele já está lá pra baixo Então Sinal da Que aqui realmente Existem os guias Cachorros Olha a patinha dele aí E aí Só tem um que está Fazendo trabalho de guia Hoje ele está lá pra baixo Então eu vou Ver se eu faço O registro dele Já lá na Já lá na parte Lá da cachoeira É Bom É isso aí Bora lá Obrigada Kоль Tem umas Tch Agora Tiet Tchau. 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 A mulher nadadeira. Olha, rapaz. Tchau. 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 Essa parte, os seguidores não precisam saber. Lembra do chá, do chá. Lembra do chá, do chá, do chá? Lembra do chá, do chá? Lembra do chá, do chá? Lembra do chá, do chá? Eu lembro. Minha, sai daí, não pode não Claro que não Sai daí, ué Não pode não